A partir desse vídeo, a gente vai fazer uma introdução a como desenvolver componentes web usando o React. E o nome que eu estou dando a sério, a sequência é Thinking React, porque é inspirado no conjunto de textos que seguem essa linha. E porque aqui no curso eu tenho falado sobre componentes, eu tenho falado sobre web components, mas o React desenvolveu uma forma própria de definir e usar componentes. E por que falar do React? Porque não só porque ele é um dos frameworks mais usados para desenvolvimento web, como também pelo fato de que essa forma dele de definir os componentes, ela é bastante útil para o tipo de tópico que eu estou abordando aqui, de você fazer uma construção hierárquica de uma interface. E o React é bem projetado para isso. Esse não é um curso exaustivo de React, eu vou só mostrar algumas coisas que estão ligadas ao que eu venho tratando até aqui. Meu nome é André Santanque, e essa apresentação faz parte de uma disciplina de componentização e reuso de software, de um curso de engenharia de software da Unicamp. Eu vou dar continuidade principalmente ao vídeo anterior a esse, em que eu falei sobre componentização ou sobre design hierárquico. Então, a gente vai tratar nesse vídeo no React. E o React é um framework em JavaScript, que tem várias características. Ele é muito bom para você produzir o que o pessoal chama de interfaces reativas, e aí o nome React, que é a ideia de que você interage com as coisas, elas respondem, etc. E ele é baseado num conceito chamado JSX, que eu vou explicar nesse vídeo, e também nos componentes que a gente tem tratado nessa disciplina, que são os componentes web. Bom, eu vou disponibilizar o meu código de duas maneiras, certo? E nesse vídeo, eu principalmente vou trabalhar com o código que está disponível nesse Collections do CodePen, porque essa apresentação é mais rápida, então eu não quero gastar tempo explicando a instalação de coisas, etc. Então, o CodePen, ele é um ambiente em que você consegue rodar as coisas online, sem precisar instalar nada da sua máquina. A gente vai pegar especialmente essa composição chamada React Developer, está certo? E os exemplos que eu vou tratar aqui no vídeo estão nesse React Developer. Mas você também pode querer rodar na sua máquina, ver como é que é e tal. E aí, eu tenho um projeto no GitHub, onde estão esses exemplos. Deixa eu apresentar de uma forma mais detalhada. Então, existe um projeto meu no GitHub chamado Web2Learn, que concentra várias coisas ligadas à web. E é por isso que o React está aqui. Cada um deles eu tenho aqui fundamentos de web, você pode, inclusive, se quiser, eu tenho vídeos gravados sobre isso, e aqui eu tenho slides e material. A parte de programação em JavaScript e alguns frameworks. Especificamente, eu tenho muitos exemplos em vários frameworks, mas aula mesmo eu tenho do React. Se você clicar aqui em Learn More, você vai ver aqui à esquerda um menu falando dos vários tópicos nas várias áreas. e React e Programing tem essas duas aulas. Em breve terá uma terceira. Então, se você clicar aqui em React, ele vai te mostrar o início. E no fundo, aqui eu vou ter em HTML as mesmas coisas que vocês estão vendo aqui comigo em slide. Na verdade, você até pode baixar os slides se quiser. Por quê? Casado com isso aqui, eu tenho um projeto no GitHub. Se você clicar aqui em GitHub, vai dar nele. Mas se você quiser entrar especificamente no GitHub do React, é esse aqui. Você pode entrar no GitHub do React, quer dizer, é no Web2Learn, mas na pasta Frameworks React. E aqui vão estar os exemplos sucessivos organizados em pastas. Aqui tem uma pasta slides, que tem esses slides que vocês estão vendo aqui em PDF, se vocês quiserem. Está certo? Então, por exemplo, esse primeiro exemplo que a gente vai dar está nesse Basic Raw aqui. Então, você tem tanto a versão que você pode baixar para a sua máquina e rodar, quanto a versão no CodePen. Está certo? Aqui no CodePen eu tenho usado o mesmo nome. É esse 1BasicRaw, que é o primeiro exemplo que a gente vai estudar aqui. Certo? Legal. Então, a gente vai começar a estudar a estrutura de um programa em React. E esse primeiro vídeo vai ficar só nisso, mostrando como é que o React se trabalha. Certo? Então, geralmente um programa em React, ele vai ter dentro da página HTML, um div. Deixa eu mostrar para você em duas visões. A primeira é aquela. Eu baixei o projeto aqui na minha máquina. e eu estou usando, para quem não conhece, o S-Code. E aqui eu vou abrir o Basic Raw. Então, eu tenho aqui uma página HTML. E aqui você consegue ver a estrutura. É uma página, se você não sabe como é que essa página está organizada, você pode assistir meus vídeos anteriores em que eu explico a estrutura de uma página HTML. Então, eu tenho aqui a página HTML, um cabeçalho, o body. E aí, dentro do body, eu coloco esse tag, div, id, root, div. É só isso que, de fato, eu preciso de HTML. Porque ele só começa... Isso é uma espécie de âncora, esse div com um id root. Eu coloco uma âncora na página. E dentro dessa âncora, o React constrói tudo usando JavaScript. Está certo? Se eu for mostrar a mesma coisa no CodePen, o CodePen é dividido em três seções. HTML, que é a parte de HTML, CSS e JavaScript. Tudo isso eu mostro nos vídeos mais de fundamento, se você não souber do que eu estou falando. No HTML, para simplificar, ele já imagina que toda aquela estrutura, aquela casca externa da HTML já está declarada. Então, você só precisa declarar a parte interna. E é por isso que isso aqui é mais didático. Então, eu coloco aqui o div, id, root, div. É só o que eu preciso do HTML. Certo? Então, o programa em React tem que começar com isso aqui, que é dentro desse cara que tudo vai acontecer. Certo? Ok. Daí, dentro do div, root, eu preciso importar as bibliotecas do React. Certo? Tem mais de uma forma de fazer isso, né? Você pode importar as bibliotecas se você estiver desenvolvendo um software ou você pode importar as bibliotecas simplesmente para colocar as coisas lá dentro da sua página. Existe um conceito que a gente chama de Content Delivery Network, que são repositórios que você consegue baixar essas bibliotecas rapidamente. Para o programa em React que a gente vai mostrar aqui, eu preciso importar essas duas bibliotecas. Certo? Então, deixa eu mostrar como é que eu faço isso. No nosso software aqui, eu simplesmente dei um script, source script. Então, eu importei aqui a primeira biblioteca e a segunda biblioteca. Eu importei essas duas bibliotecas para dentro do meu código. No CodePen, para ficar um código mais limpo, você coloca aqui em Settings. Aí, aqui em Settings, você vai encontrar uma seção JavaScript. Certo? E nessa seção, eu coloquei as duas bibliotecas que eu falei para vocês. Aqui em AdExterno ScriptPens, eu coloquei as duas bibliotecas aqui. Certo? Finalmente, vem a parte de codificação em JavaScript. Certo? Basicamente, o que eu faço na codificação? Primeira coisa, eu vou criar uma variável, uma constante root, que vai representar a raiz do meu programa e ela vai ser usada para a construção daí para diante. E aí, eu vou dizer assim, olha, eu uso esse React, don't create root, que é o seguinte. Ele vai pegar esse document getElementById, eu falo em vídeos anteriores, ele vai resgatar esse elemento que tem o id root. Então, aquele elemento que a gente fez aqui, esse elemento, ele vai ser resgatado pelo React e o React vai transformar isso em um componente. Você imagina um componente, um webcomponent que tem um método render ali e que esse render vai desenhar esse componente. Certo? Então, é isso que faz o create root. Em seguida, eu vou definir o comportamento desse método render. Como é que ele vai ser, como é que vai ser feito o render, né? Então, basicamente, eu vou dizer, eu vou chamar o React e vou dizer, olha, eu quero que você crie um elemento, né, HTML, que é aquele H1, né, que é para título. E dentro do H1, você vai colocar esse velocityRest, certo? Eu não vou entrar em detalhes porque que aqui é NULL ou todos esses parâmetros, porque esse é um vídeo muito por cima, certo? O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa construção, que é esse elemento, e anexar esse render. De tal maneira que toda vez que ele precise ser renderizado, ele vai criar esse elemento e vai colocar aqui neste div. Então, esse createElement, na prática, o que ele faz? Ele cria um elemento web assim, né? O elemento H1, H1 barra H1. Se você não sabe o que é isso, olha lá minhas aulas. E dentro dele, o velocityRest que eu coloquei aqui, que é o conteúdo. Ele constrói isso on the fly. E aí, ele renderiza dentro daquele div, certo? Então, vamos ver isso nos nossos dois ambientes. Aqui na página HTML, eu criei uma cláusula de script para poder botar o código dentro da própria página, sem precisar abrir um outro arquivo, não complicar. E aí, eu coloquei aqui o código, está vendo? Bom, essa é uma página que você consegue rodar diretamente no seu navegador, sem precisar nada extra, nenhum pré-processamento, nem nada. Deixa eu te mostrar, olha. Eu vou abrir aqui o meu navegador, certo? E eu vou pegar essa página e vou arrastar para dentro do navegador. Então, eu vou aqui, olha, naquele 01 lá, RAW. Vou pegar esse index e vou arrastar para cá. E ele funciona, está vendo? VelocityRest. É só isso. Eu criei uma página que plota VelocityRest. Você pode fazer isso também dentro do VS Code. Como? Você pode vir aqui no VS Code. Eu já tinha comentado com vocês, para quem instalou um plugin, né? Deixa eu me lembrar o nome dele, ele está aqui embaixo. É alguma coisa para esse Live Preview aqui. É um plugin do VS Code. Então, se eu der uma lupinha aqui, ele abre a página aqui do lado e eu já consigo ver a página funcionando. Está vendo? Você também pode ver isso lá no CodePen. Deixa eu fechar essa aba. Aqui no CodePen, ele também mostra para mim aqui embaixo um preview do código. Eu não preciso salvar nem nada. Quando eu completo o código, ele funciona. E aí, você vai ver que aqui no CodePen, eu coloquei nessa parte de JavaScript, né? Aquele código que eu mostrei. Tanto o GetRoot lá, né? Ou o CreateRoot, quanto o CreateElement. Eu coloquei as duas coisas aqui, né? Notem que eu usei o root aqui, que foi o cara que eu criei aqui em cima. E dei um render e ele criou. Eu deixei isso aqui e ele funciona magicamente. Por isso que o CodePen é uma opção interessante para vocês trabalharem. Certo? Legal. Bom, então, vamos agora dar uma progredida. A gente vai progredir agora. E eu quero mostrar para vocês a forma mais precisa de se fazer alguma coisa no React. Porque essa forma que eu mostrei, ela é muito burocrática e, na prática, ninguém usa ela. O grande lance do React é quando você tem o que a gente chama de JSX. Certo? O que é o JSX? O JSX é um padrão, uma biblioteca que foi criada pelo Facebook ou pela Meta, vamos dizer assim, hoje em dia. E que é uma forma de você acoplar dentro do seu código HTML, ou dentro do seu JavaScript, HTML puro. Vou mostrar daqui a pouco. Então, quer dizer, na verdade é XML, XML no sentido de que, não sei se vocês sabem, mas o XML é uma espécie de generalização do HTML. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você pode criar e usar seus próprios elementos. E eles têm umas pequenas diferenças de sintaxe. Agora, quando você usa JSX, você vai precisar do que a gente chama de transpiler. A gente vai falar daqui a pouco sobre transpiler. Eu quero só puxar uma rápida história sobre essa coisa de injetar HTML ou misturar código com HTML. Isso sempre foi um desafio quando a gente se desenvolve para a web. Por exemplo, tem padrões que são padrões para construir páginas e você injeta código dentro da página. Alguns exemplos são JSP, PHP e JSF. Esses padrões, você monta, desenha uma página e eles têm uma forma especial, como essa aqui, ou como essa, ou como essa, de avisar que aquele pedaço é código e tem que ser processado antes de ser mostrado. A mesma coisa vai acontecer, agora ao contrário. Linguagens como Angular, JSF como Angular, ele tem. Na Angular também, você dentro do HTML, você pode usar essas chaves para inserir código. E no JSX, eu também tenho essa coisa que eu escrevo código e uso essas chaves. Só que vocês vão ver que o JSX, ele tem uma forma de você colocar esse HTML dentro do JavaScript. Vamos ver como é que ele fez isso. Então, esse exemplo que eu vou mostrar aqui agora está nesse diretório ou lá no CodePen, você escolhe o que você acha melhor. Está certo? Então, eu vou pegar ele aqui no CodePen. Então, eu vou voltar aqui para onde eu estava e vou abrir o 2, que é esse JSX. Certo? E ele tem algumas alterações. Eu vou mostrar primeiro aqui no CodePen, depois eu vou lá para o Vesicle. Está certo? Bom, uma das coisas é que o render agora, ao invés de ter um createElement, toda aquela coisa complicada, ele tem um HTML direto. Está vendo? Eu coloco dentro do render h1velocirrest h1, barra h1. Isso torna o código mais fácil de interpretar, de ler, de trabalhar. Qual é o problema? O problema é que isso não é JavaScript padrão. Isso não é reconhecido pelo JavaScript padrão. Então, isso, se você tentar rodar direto no seu computador, ele não vai rodar. Certo? Então, eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu vou pegar o código que está, eu tenho esse código também no VSCode. Deixa eu mostrar aqui para você. Certo? Eu tenho, vamos abrir aqui agora esse código aqui no VSCode. É esse 2, né? Basics, JSX. E ao abrir o código aqui, Está aqui o código. Está vendo? H1, do jeito que eu falei. Então, ele é todo igual, só que ele tem esse H1. Está certo? Se eu tivesse só isso, ele não rodaria no navegador. Mas se eu botar aqui no navegador, vocês vão ver que vai rodar. Funcionou o navegador. Então, mas você disse que não roda. Como é que rodou aqui no navegador? Então, agora a gente vai entender uma mágica chamada transpiler. Bom, então basicamente o que eu estou querendo fazer é que esse Velocity REST, ao chamar o render, seja renderizado aqui dentro do div. E eu estou usando essa técnica aqui. Bom, como isso não é JavaScript padrão, a gente vai usar uma técnica chamada transpiler. O que o transpiler faz? O transpiler é um pré-processador. Antes de rodar isso no navegador, o código vai passar pelo transpiler. O transpiler vai converter esse código para JavaScript padrão. E aí ele manda para o navegador. Nesse caso, esse H1 tal, para lá, ele vai virar aquilo que a gente fez em JavaScript aqui. Só que isso vai ser feito por trás, nos bastidores, pelo transpiler. Como é que eu embuti um transpiler na página para a página rodar? Eu tive que importar mais uma biblioteca, que é essa aqui. É o Babel. O que é o Babel? O Babel é um transpiler super famoso. Ele faz transpiler de um monte de coisa, entre eles as coisas do JavaScript. Ou, do JSX, desculpa. E o script, eu tive que colocar um tag Babel. Então, vamos ver aqui como é que ficou. Aqui em cima, eu acrescentei uma linha importando Babel, está vendo? E aqui, esse tag script, eu tive que dizer que o tipo dele é Babel. Para que o transpiler saiba que ele vai ter que pegar esse código, converter ele antes de rodar. E aí, funcionou. Certo? No CodePen, a gente vai fazer uma coisa um pouco mais... É um pouco diferente. Então, você não está vendo o Babel aqui, né? Mas, basicamente, no CodePen, eu venho aqui em Serents. E aqui no JavaScript, eu tenho uma opção de escolher o pré-processador que eu quero, está vendo? E aí, eu escolho o Babel aqui, está vendo? Pronto, ele faz tudo para mim, certo? Quando ele fizer aqui, ele já vai rodar o transpiler. Então, isso aqui já vai ser transpilado, como a gente chama, e vai aparecer o Velocivest. Ok? Então, o Babel é famoso, vocês podem entrar lá no site, ele faz várias transpilações. Então, aqui a gente está encerrando o básico do básico do React com o JSX. Eu espero que vocês tenham entendido. Esse básico vai servir depois para a gente mostrar como é que agora a gente vai construir os componentes, e vai fazer a hierarquia, etc. Aqui tem algumas referências, caso você tenha interesse em se aprofundar nessas coisas que eu mostrei aqui. Esse vídeo tem uma tarefa para vocês desenvolverem, né? E a tarefa é modificar esse exemplo que eu dei para vocês, né? O exemplo que eu acabei de mostrar, o último, né? Que é o 2BISXJTXX, para que ele apresente um texto embaixo do título. Então, vocês lembram que eu criei aqui um título, né? Aqui em cima, esse Velocivest é um título. Você pode mudar o título, botar outro título que você queira. E eu quero que você acrescente um texto embaixo do título. É uma tarefa bem simples, só para você mostrar que você entendeu isso. Você pode fazer no próprio CodePen, se você quiser. E aí, se você fizer no CodePen, você pode exportar e mandar para a gente também, se quiser só a parte de JavaScript, por exemplo. Tá certo? O texto é livre, você pode escrever o texto se quiser, e o título também. Ok? Legal? Essas são as referências. Obrigado. Obrigado.